Olá, bem-vindos ao De Frente com o Produto. Meu nome é Marcelo, que é analista de produtos aqui no Brasil, e hoje a gente vai falar sobre uma lente da série R, a RFS 55-210, 5, 7.1 e SSTM. A nossa RFS 55-210 é uma lente zoom, que tem a variação de distância focal entre 55 e 210. Em 55 é da faixa padrão, por exemplo, um retrato na fotografia. Assim como em 210, você tem uma aproximação de um assunto distante, você traz isso para perto. Além do mais, ela conta com estabilização de imagem óptica em até 4.5 pontos. E se você utilizar a estabilização coordenada, por exemplo, uma câmera que tem estabilização no corpo, isso pode chegar em até 7 pontos de correção da vibração. Ela também conta com o SSTM, motor de foco, que é rápido, silencioso, ideal para vídeos, e também suave em sua transição de foco. Características gerais da nossa lente. A abertura máxima é entre 5 e 7.1, 5 quando você está em 55 milímetros, 7.1 quando você está em 210. A abertura mínima varia entre 22 e 32. A distância mínima para foco é de 73 centímetros e o diâmetro para o filtro é de 55 milímetros. É claro que você consegue colocar um parasol. Eu vou deixar a referência aqui no rodapé sobre o parasol correto para a nossa lente. Lembrando que o parasol, ele evita que raios de luz incidam diretamente no elemento frontal, entrando muitas vezes de uma forma errada e criando efeitos indesejáveis para as nossas imagens. Então, para evitar isso, utilize o parasol correto. Construção óptica da nossa objetiva. A nossa objetiva possui 11 elementos em 8 grupos. Dentro dos seus elementos, ela possui dois elementos, o D, para contraste e nitidez, e um elemento chamado PMO esférico, que permite a redução de aberrações cromáticas. Ela também conta com 7 lâminas no diafragma, por um efeito bokeh mais bonito, mais interessante, que é o formato das luzes ao fundo em um desfoque. E também ela tem o Super Spectra, que faz a composição de cores ficar mais evidente, mais interessante para as suas imagens. Bem, e agora eu vou deixar vocês com algumas imagens feitas com a nossa RFS 55210, 571 e SSTM. E aí pessoal, curtiram as imagens feitas com a nossa lente? Eu sei que sim. Alguns detalhes a mais para vocês. Como se trata do sistema R, uma lente RF, ela tem um anel de controle, onde você consegue controlar diretamente na lente, através desse anel ISO diafragma nutridor. Ou seja, a exposição direto na sua mão esquerda, fácil acesso, rapidez. Agora, ela tem 69 milímetros em seu diâmetro e 135 milímetros em sua largura. E seu peso aproximado é de 270 gramas. Super leve. E é isso aí pessoal. A ideia aqui é passar informações relevantes para você. Obrigado e até a próxima.